Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 16 de novembro. Você vai vencer. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas, tente coragem, Eu venci o mundo. João 16, 33. Essa passagem de João é bem conhecida, porém, nem sempre paramos para prestar atenção. Talvez, por termos medos do alerta que ela nos faz já no início. No mundo tereis aflições. Mas Jesus não para por aí. Ele também nos dá dicas preciosas para vencermos. E, além disso, é bom lembrar que um momento de crise não quer dizer uma vida de crise, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Salmo 30. E é comum, alguma vez na vida, sermos visitados pela crise, seja material ou em outros aspectos. O que dificulta bastante encontrar uma solução é negar que está passando pelo problema. A verdade vos libertará. João 8, 32. Portanto, se a crise é material, por exemplo, e está atingindo a sua família, é fundamental que todos, independentemente da idade, saibam e colaborem com as mudanças que ela exige. É preciso ter coragem de nos perguntarmos diante de algo que queremos. Será que realmente preciso disso? E ajudar os outros a fazerem o mesmo. Ser agradecido pelo que possui também é muito importante. Às vezes, focamos tanto nossa atenção no que falta, que esquecemos de agradecer o que já temos. Jesus disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. E para ter paz, inclusive nesta hora, a hora da crise, da provação, é fundamental buscarmos intimidade com Deus, pois a paz está nele e só nele. Depois, é preciso levantar a cabeça e ter bom ânimo, como também ensinou Jesus, rompendo com todo pessimismo ou murmuração que a situação possa provocar. E acima de tudo, procure ouvir o Senhor que lhe diz, coragem, coragem, eu venci o mundo. Comigo também você vai vencer. O Senhor é o nosso Deus, Ele não nos abandona. Oremos. Senhor, eu não posso compreender o que será da minha vida daqui a um segundo sequer. Mas sei que agora estás comigo e isso é o bastante para que eu me levante e me decida a recomeçar. Eu aceito a minha verdade e me lanço confiante em vós, confiante em teus braços, plenos de amor e misericórdia. Conduza-me, Senhor, eu confio em vós. Que Deus te abençoe e te faça, sim, muito feliz diante das situações difíceis de provas. Feliz porque temos um Deus, um Deus maior do que tudo, maior do que qualquer crise, que é nosso Pai, que vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro e nos ajuda a passar. Deus te abençoe. Deus te abençoe.